O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? É, da última vez que a gente veio, deu uma subiu, você falou essa parte? Falei E vamos ver galera, vamos ver no que que vai dar E é isso aí galera, se você é novo aí, se inscreve, deixa o like Comenta aí Bastante galera, que a gente tá vendo todos os seus comentários Então comenta aí E se você é novo, se inscreve, dá essa moralzinha aí pro canal crescer cada vez mais Então é isso aí galera, bora lá pra mais investigação Bora lá galera Esse meitêzinho já tá bem aqui Tudo pode acontecer E galera Mesmo, galera, é um local que acontece muita coisa galera Mesmo vocês não sabendo Até que na hora que a gente não grava Acontece bastante coisa aqui galera Antes da gravação mesmo É A gente veio cá Aham Aqui já aconteceu muita coisa E se for pra contar isso galera Era pra separar um vídeo Mas Isso É outra história Mano, mano, tem um médico que aconteceu muita coisa por aqui Já Bastante Aqui tá sentado Com licença Com licença Nós viemos aqui pra perturbar Isso mesmo O que foi? O que foi? Sei lá Nem presente se tava um barulho Ou sei lá Não sei Não sei Não é impressão minha Olha lá Então fica ligado Se escutou alguma coisa Fique ligado Mas tipo Só que é impressão minha Acho que Eu escutei Não é Licença Não vai fazer nenhum mal Não vai bagunçar em nada Não é Licença Cara Eu só vou Entrar só pra mostrar Mas eu não tô afim de Grava o Espírito Box Aí não Tá ligado Vamos gravar aqui Melhor aqui E galera O Assovio Que O Antos Mata Estava falando Galera Foi exatamente Quando ele estava gravando aqui Galera Se vocês puderem até olhar o vídeo Lá Tá no canal É galera Tá no canal Se eu puder deixar um trechinho também É Pronto galera Eu vou Vou deixar um trechinho aqui Do Assovio Da parte do Assovio A gente tá gravando o Espírito Box Bem aqui O que mais importa é eu Grava vocês Tá ligado Eu vou ficar mirando pra cá Não tem nada mesmo Ah sim Tá Não Você dizer que saia passarinho Coruja Coruja Assobiano Coruja Assobiano Agora foi estranho Pega a arma Pô Fica a arma na mão Vira aí galera Agora Deixa eu só dar uma olhada aqui Fica à vontade É O Espírito Box Ficou na mochila Não foi? Foi Isso Ficou Deixa eu olhar aqui Lá Aí nós vai buscar lá Com licença Com licença Com licença Eu tô me arrepiando aqui Sem brincadeira nenhuma Tô me arrepiando todinho Tô me arrepiando E é do pescoço aqui Aqui é pesado Matheus Vai andando até A parte ali Do Do coisa Vai pedindo licença Até a parte da capelinha Matheus Tá averiguando aqui Patrício na verdade Tá averiguando Matheus Olha ali De boa? Você arrepiou? De boa Tá ligado Mas Me dá uma pressão Mas você se arrepiou Alguma coisa não? Tipo um calafrio Aqui É bem aí mesmo Que eu senti Ô Patrícia Oi Vem agora Pra você ver Sei lá Como é que é com todo mundo? Ficou quieto Vai andando Vai pedindo licença Vai devagarzinho Com respeito Até a capelinha ali Mais ou menos E volte Certo Que é bem cabreiro E é um breu Se apaga a luz aqui Não enxerga nada Tá bom até aí Tá? Sério mesmo? Sério Ficou acelerado também Foi? Ficou acelerado mesmo Por isso que eu não quero fazer aí Por respeito Tá ligado? Vamos fazer aqui fora Acho que Sei lá Vai ser melhor Melhor Galera Vamos A gente já mostrou aqui Vamos fazer Vamos pegar o Spirit Box lá E vamos voltar aqui Pra gente fazer o Spirit Box Tranquilo Pronto? É isso aí galera Vamos lá pegar lá E pra gente voltar Já volta com o Spirit Box Pronto Galera Ligamos aqui o Spirit Box Bote Virado pra cá Pra câmera Certo E vamos um pouquinho mais pra trás Porque eu não posso botar na visão de vocês Pra não atrapalhar vocês Assim tá bom Boa noite Boa noite Boa noite Faz muito tempo que a gente não vem aqui Eu e o Anderson E a gente queria saber Sobre o O assovio Que apareceu aqui na mata Sabe? Fala alguma coisa De assovio Você viu? Quem é que faz o assovio aqui? É um humano né? É uma pessoa né? Que tá fazendo esse assovio? É uma pessoa Ou é a coisa do espírito? Gente 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 Tem certeza? São alguns de vocês? Isso Ou são gente? Gente Eu escutei gente Escutei gente Tá vendo? Mas por que essa pessoa ia fazer Pra que fazer isso? Por que essa pessoa ia querer fazer isso? Essa pessoa aqui é o nosso mal? Eu tô sentindo um clima estranho Aí vocês? Sim Eu entendi sim Olha a nossa presidência te incomoda Por algum motivo Sai 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 Passarinho Olha Olha Do nada É uma coruja Do nada Do nada Cara eu tremei aqui É um cagasso Cara Tá me tremendo Não vou não se roubar não Estou arrepiado aqui cara Ouviu a pergunta que eu falei? De alguma Algum modo A gente se incomoda Vocês Olha o visto Ela falou já ouviu isso Peraí Você escutou? Foi cachorro Foi cachorro Tem alguém Tem Além de nós Tem mais alguém aqui Vocês querem o nosso mal? De algum jeito A gente corre perigo E de a gente estar aqui Eu estou tenso Eu estou tenso Matheus não aponta para nós Só fica soltado É que eu estou muito com medo Muito, muito medo É porque você está acabando apontando na câmera Desculpa Além de nós Tem mais alguém aqui Patrícia Grava aí Tá bem Mano Tá maloterno Tá tudo bem Calma aí Calma aí Calma aí Ô Matheus Eu acho que você não está muito bem não Mano Você está bem Mano, você está bem, mano? Pode gravar Matheus, fica aí Matheus Fica aí Eu tenho que chegar lá no fundo Então mais Como é que eu vou fazer a gravação, mano? A gente corre perigo Estamos aqui Não Não Esse tem não Mas vocês não responderam Além de nós três Tem mais alguém aqui Pode Mano O que foi que aconteceu? Mano Mano Seu rosto, cara Não, mano Mano Tem sangue no seu rosto Não, mano Matheus Pega ele 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 Mano Mano Acuda ele Segura Segura A pressão dele Ai, caraca Mano Pega ele Pega ele Rápido Sentado Toma Você tá com água Mano 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 Vamos Tirar ele Mano Vamos Tirar ele Mano 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 Galera Eu acho que eu vou Bora Matheus Acuda ele Matheus Acuda ele Galera Galera Eu vou Galera Isso aqui não tá normal Galera Vamos Eu vou Vai 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 Mano 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 Olha Olha pra lá Mano 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 Bora 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 Mano 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 Até o K2 ligou Mano Sozinho Cara Bora 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 Galera Acho que eu vou Parar a gravação Por aqui Galera Que não tá Nada Nada bom Aqui Nada bom E aí Peraí cara Foi bem tenso aí Mano Como é que aconteceu isso Mano Começa Tá mostrando aí Tá Deixa eu A pressão caiu Teve o sangue escorrendo No seu nariz Eu só vi o vídeo agora Porra Mas foi o que Mas Sei lá Eu não tava me sentindo bem Tá ligado Aí começou a sair sangue do nariz Mano Do nada Do nada Mano Galera Eu já tô bem Tá ligado Já tô bem A gente já saiu do local Eles fizeram a oração aqui pra mim Quer mais água Oi Eu tô todo arrepiado Tá mesmo Vamos sair daqui Bora Bora Mano Tá muito tenso Sei lá Eu acho que foi Alguma coisa pra Sei lá Um aviso Alguma coisa Dá pra gravar a lua Dá mano Caraca galera Olha isso É isso aí galera Deixa o like Ajuda aí Aí foi foda É o sufoco A gente passa pra Fazer vídeo pra vocês Nunca aconteceu isso Véi com a gente Não E ultimamente galera Tá bem assim E esse aqui galera É o local que dá mais movimentação Acontece mais coisas estranhas Acontece mais coisas Praticamente Até quando a gente não grava Galera Antes da gente gravar A gente por fora Acontece coisas estranhas Galera É isso aí galera Deixa o like Se inscreve se você é novo Valeu Bora Fui Bora Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti